Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal Bom meus amores, e no vídeo de hoje eu trago um vlog pra vocês Tá bom, hoje é segunda-feira, 1º de novembro E amanhã é feriado, então já resolvi gravar esse vlogzinho E a gente combinou de ir lá pra casa da minha mãe Agora sim, de última hora, pra fazer um churrasquinho, né? Como amanhã é feriado E daí eu vou gravar tudo pra vocês Hoje é noite, né? Segunda-feira E amanhã, tá bom, gente? O Jonathan tá em casa amanhã, que é feriado Aí eu já vejo o que a gente vai fazer aqui Pra poder mostrar pra vocês nesse vlog, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui, de deixar o like Né, mãe? Like Aí eu me arrumei aqui, ó Só passei um blushzinho, sobrancelha, um gloss Pra ir lá na casa de manhã, tá bom? Se bora, gente E gente, deixa eu falar um negócio pra vocês Ontem, domingo, eu estava indo pra igreja E eu caí, gente Caí, machuquei aqui o meu joelho Ralei o meu joelho Tá até inchado Dolorido Tá doendo Postei lá no meu Instagram Vou deixar aqui pra vocês seguirem Postei lá no meu Instagram E todo mundo ficou preocupado Mas eu tô bem, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês a reação do meu pai e da minha mãe Ao ver o meu machucado, tá bom? Que minha mãe é toda dramática E meu pai é mais, não sei, né? Vamos ver qual vai ser a reação, né? Mas sério, gente Eu caí que eu me machuquei Tava com a radaça ainda no colo Mas grande foi o livramento, viu? O livramento Aí eu vou mostrar pra vocês aqui O machucado, como ficou Aí eu vou mostrar pra vocês a reação lá da minha mãe Tá? Ela vai falar um monte pra mim Toma cuidado, menina Já falou, né? Pelo atos Mas vocês vão ver a reação dela lá na hora Ó, gente Como é que ficou Tá dolorido demais Enxado, tá vendo? Eu coloquei esse papelzinho branco É um papel que eu tava limpando Aí ele meio que grudou Não quis sair Pra tomar banho, misericórdia Mas olha, ficou feio, viu? Mas graças a Deus Só foi isso mesmo Eita Chegamos Ai, Deus Tem alguém nessa casa, não? Dá um chave, Gabriel Pro canal Cadê o Tutu? O Tutu deve tá lá em cima Boa noite, Bonete Boa noite Jesus, amado Rapaz É lá em cima, mamãe Meu Deus E o pai já tava em cima Oh, oh, oh Deixa a voz aí, amada E a Peppa Calma, machucada Mãe, salta, né? Mãe, salta era a plataforma Mamãe Mamãe, né? Não, mas já vai Eu vou falar nada Eu vou levar meus seguidores Se você ia falar alguma coisa Tem que falar alguma coisa Não, mamãe, aqui É Não vou falar nada Toma vergonha na cara E para de jacardo Para de jacardo Estamos separando aqui, gente Os pratos, os copos Pra subir lá pra lá, a gente é a manhinha Mãe E é isso Olha minha cara redonda Não para, Magir Olha aqui O que é esse menino? Nada O que é isso, mãe? Nossa, que desculpa Essa rosinha é bonitinha, né? Todo mundo usando agora Mostra aí pro pessoal Assim mesmo, deitando João, crescendo Bora comer carne Cadê os meninos pra subir com essas coisas? É um peso, eu não vou subir com esse peso Louvado seja Deus Colocou os garfos aqui, mãe? Vamos embora Churrasqueiro da noite Vou te falar, pelo amor de Deus Que faz com o desgraçado Luz do cão, lutou Mas ele caiu com terra O que é que ele falou, mãe? Meu Deus do céu Pula, 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 pula Cuidado Quer que o pai canta? Pula, pula, pula Com Jesus é pula Pula, pula, pula E vou perguntar, senhor Quando nós te vimos nessas condições O Deus do céu chamou ele pra pregar E falou assim, né? Quem? Quem? Foi? Ai Opa 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 O churrasquinho da noite, acabou? Pode! Ai gente, fim de churrasquinho Comemos muito Descendo 14 da laje, começou a chover Ai Deus, come demais Agora é só secar o Corinthians Agora a Sara, acabou tanto também Joguinho do Corinthians agora Foca, foca, foca A foca aqui na minha casa Não vamos só gravar Gente, quantos meninos estão lá na sala assistindo? Mas está aqui, olha Lembrando, né? Tava na docinha Vem, Dassa, aqui contar Aqui na porta Vem contar Vem, vem contar Tem que contar lá Vamos lá, para a mãe te ajudar Um, dois, três, quatro, cinco Vai lá procurar ele É gente, acabou o churrasquinho Olha como o pessoal está O Jonathan já morreu O Jonathan já morreu A minha mãe, olha lá Não para a data Estou aqui Meu pai é de ligado no jogo A minha mãe Acho que minha mãe está tapeando no sono O Jonathan, gente Na vitória A minha mãe é de ligado no churrasquinho Vamos embora, meu Oi, amores Salvei, Dassa Terçou Por aqui já é outro dia Feriado Olha, Dassa Mostrando o jogo Gente, acordamos agora Descansamos bem, né Dassa E vou mostrar o dia para vocês, tá bom? Não sei o que a gente vai fazer Hoje o dia vai ser preguiçoso, eu acho Mas é isso, tá bom? Vou mostrar tudo o que eu fizer aqui Eu vou mostrar para vocês Vai deixando o like Se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Gente, o machucado está aqui Acho que hoje foi o pior dia para dormir Misericórdia, gente Comecei a sentir dor latejando, sabe? Ele parece que está desinchando Mas a dor está insuportável Misericórdia Ai, gente Que dor Mamãe, olha o braço O que, mãe? Aqui, ó Machucou? Não Mãe, o que é isso? Pato Pato? Cadê a banana que você fez? A banana Aqui, ó Faz a menina agora Faz a menina aqui, ó A menina Com o olho, com o cabelo Mãe, não precisa nem Ó É Tem que fazer grande Deixa a mãe fazer a cabeça dela Ó Agora faz o olho Nariz Aqui A boca Ai, que linda Cabelo Faz o cabelo É menino ou é menino? Aqui, menino Gente, olha o que a Radassa fez Um bolinho O nariz e a boca O cabelo O que é isso, mãe? Orelha? É O que é isso? Pai Quem? Pai Seu pai? É Cala, pessoal Deixa o like Like Ai, gente Agora sei o seu desenho Eu só mostro o João pra vocês, ó Porque Tá grande aqui, viu? A Radassa quis desenhar Eu peguei o caderninho Né, Radassa? Terminou? É Jesus A gente acordamos super tarde hoje Que é feriado Aí a gente vem aqui no... Como é o nome? Radassa Toda é rodinha de massa e coxinha Já sabe como que funciona? Mais ou menos Vocês vão pedir na quantidade e no sabor, tá? Tá bom Você tem um proclitinho? Aqui, ó Ó, pra gazon de moda Finge os sabores E as massas também Só que a molha é o suco, o bolanhas e o 4 quilos, tá? Tá bom E que tem o direito a um... Ah, pra lá primeiro É uma sobremesão Tá bom Vão ser dois, tá? O que vocês vão querer? Tá, eu quero dois nhoque a molhanesa e duas lasai E duas coxinhas dado queijo E você? A mesma coisa? A mesma coisa? Não é Depois, qualquer coisa, eu quero todas e peço mais Tá É, gente Como vocês podem ver aí A gente veio aqui pro Ragazzo Tá bom? Não é Ragazzo não? Ragazzo Ah, o Dianto vai falar Qual é o nome do lugar? Ragazzo Hummm Vamos comer aqui Mostrando pra vocês, tá? Tá Deixa o like Vamos lá O que é isso, Dato? Patata Patata? Esse Patata? Patata Isso Coxinha, coxinha Coxinha? Coxinha E esse aqui? Suco 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 É a coca Coca Isso É o que? Não sei Você gosta? Você não lembra o que é? Pizza É a pizza É a pizza É a pizza Fuco Não sei Pera Bom, meus amores Tomei um banho Tô aqui passando um hidratante na pele Não gosto, né? Mas é isso, meus amores E o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Né, Nassa? Espero muito que vocês tenham gostado desse vlogzinho, tá bom? E deixe o like E não se esqueça de se inscrever, tá bom? Dois o quê? Todo vídeo ela fala dois Mas é isso, amores Até o próximo vídeo Tchau